Não vai ficar aqui, não. Não vai ficar aqui, não. Vai, saco de pitaria aqui, meu filho. Não vai levantar! Levanta! Você quer dormir? Não vai dormir, coisa boa! Eu quero dormir! Levanta! Eu quero abrir! Eu quero abrir a mão na cara, hein, amor. Não vai, eu quero abrir! Eu não vou te arrastar! Por favor! Vamos, seu patado! Vai! Vamos, vamos! É que é coisa? Preguiçoso! Vai, não tem mais água. Quer ir? Tomara! Tomara, meu filho! Vem! 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 Cachorra! Cachorra! Tô preguiçoso! Todos os dias a mesma coisa! Vai levar pela cama! Vem! Tomar que veio o divórcio! Vem! Tomar que veio o divórcio! Tomar que veio o divórcio! Cachorra! Cachorra! Tô pensando que sou o quê? Ei, camarão! Olha aí, ó. Será aprovada a lei do divórcio! É! Isso é muito bom! Tô picando, velho! Tô picando, velho! Tô picando, fraco! Tá emboiando as forças! Tá esticando o papo! Tudo bem, Poluído? Graças a Deus! Que cara! A mesma de sempre! Nunca foi pior e nem pior! Mas logo hoje... Por quê? Hoje é um dia igual aos outros qualquer. Já vi tudo. Você não está sabendo que foi aprovada a lei do divórcio? E o que é que eu tenho com isso? O que é isso, fluido? O povo todo está vibrando. Só você está assim. E eu vou vibrar com o quê? Ah, só nem sei o que é. Bem, eu explico. É uma lei que vem favorecer as pessoas que se amam. Nosso caso, por exemplo. Agora você já pode deixar a sua mulher e casar comigo. Ah, vai, só essa batata. O que é que passou? Menos a minha ideia fixa de me vingar de você. O fluido vai ser meu. Custe o que custar. E não pense que eu o ame, não. É só capricho e vingança. Antes, você tinha uma arma. Ah, beleza? Hoje, eu tenho uma arma. O dinheiro e a lei do divórcio. Oh, Deus. Tenha pena de mim. O que a senhora está querendo aqui? E você? Para que está chorando? Por nada. Eu só estava dizendo a ela que mesmo antes de você se casarem, eu já amava você. Respeitei o casamento. Mas agora, com a lei do divórcio... Pronto. E só faltava essa agora. Vim falar justo pra ela que gosta de mim, né? Poluído, eu preciso falar sério com você. Mas, mas perto dela é impossível. É melhor a senhora ir embora pra sua casa. Que diabos? Não está vendo que a mulher está nervosa? Eu só vou se você promete ir lá em casa falar com você. Vai embora, praga. Depois eu vou. A senhora mandou-me chamar. Estou aqui. Faça o favor de sentar. Mandei-me chamar para resolver aquele assunto sobre o divórcio. Porque lá na sua casa, perto da sua mulher, é impossível. Também o que a senhora queria falar lá perto dela? Será o capeta? Você não entende, mulher. Você casou, enviou o avô. Eu casei, sou avô. Já tenho neto. Agora, a senhora vem com esse papo de querer começar tudo outra vez. É, a senhora não tem coisa inteligente pra perceber que nós não tem tempo mais pra começar uma família hoje? Você é que pensa. Eu nunca fui feliz com o meu finado marido. Sempre amei você. Ih, vai começar tudo outra vez. Foi por isso que você mandou me chamar? Oi, isso é muito importante para mim. Pessoal, o negócio está feio. Conta, seu poluído. Nós precisamos saber. O que é que a mulher quer você? O mesmo que você quer. A mulher botou a ideia frixa na cabeça que eu tenho que desvorsiar você pra casar com ela. Mas vocês não têm nada com isso, gente. Nem eu. Pois é. Eu já disse muitas vezes. Eu não matei ninguém. Foi nós também. Estamos sabendo disso. Mas a mulher quer que eu me desvors... Desvors... Opa, lá o desganhento que eu não acerto, meu Deus. Quer que eu desvorsie da sua mãe pra casar com ela. E se eu não desvorsiar pra casar com ela, ela vai contar pro delegado, vai formar uma fofocaiada desgraçada e você vai parar no xilindró. Não, tá aí do lado mesmo. Ai, tá aí do lado mesmo. Obrigado.